Hey, meu nome é Jafi Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, hein galera? Seguinte, finalzinho desse mês de abril, viajei com a família para dar uma descansada, uma relaxada e refletir bastante. Também aproveitei para pescar algo que eu gosto muito de fazer, foi bem, bem divertido. Aconteceu algo muito bacana também nessa viagem, enquanto eu estava pescando, era um pescaria na praia. Estava distraído, preparando minha vara para mais um arremesso e um amigo chegou ao lado e perguntou como estava indo a pesca e tudo mais. E depois ele falou que me conhecia, cara, como assim você me conhece? Aí ele se apresentou e falou aos amigos, é ele mesmo, aí veio a galera conversar comigo e cara, eu fiquei muito feliz. Eram inscritos aqui do canal que moram em uma área próxima e sabiam que eu estava naquela praia ali. E cara, foi muito maneiro, conversamos por um bom tempo, conversamos sobre vários assuntos, sobre os MOBAs em geral, o Vainglory, o Mobile Legends, o Arena. Foi uma conversa muito boa, quero mandar um salve especial para todos eles que estavam lá conversando comigo. Cara, foi bem bacana e vocês fizeram desse meu feriado ainda melhor. Essa foi a primeira vez que tive um contato direto com a galera que me acompanha aqui no canal. Fiquei muito, muito feliz pelo carinho que vocês me receberam, da forma que vocês me trataram e por ter ido lá conversar comigo. Obrigadão pelo carinho, obrigado demais mesmo, tamo junto. E galera, seguinte, esse início de maio marca a transição aqui do canal, a transição muito importante. Como vocês sabem, no passado o canal era focado em vídeos, tínhamos dois vídeos por dia. Isso era muito legal, a galera curtia demais, porém comecei a fazer lives. Foi algo bom, foi muito bom, conseguiu uma aproximação melhor com o público. Porém, as lives acabavam tomando muito tempo, duas lives por dia, cada uma com quatro horas de duração. E não restava mais tempo para vídeos aqui no canal, infelizmente os vídeos acabaram não existindo mais. Isso não podia ficar assim. Lives era maneira, sempre foram. Porém, tem um problema de live no YouTube, que ela prejudica o canal, ela praticamente assassina. Ela faz com que o canal perca o câncer. Sem falar que o YouTube não traz muitas vantagens para o produtor de conteúdo e para quem está assistindo também. Então, tomei uma decisão muito importante. A partir de hoje, aqui no canal teremos dois vídeos por dia, como sempre foi. Esse vídeo serão um de Vainglory, outro de Arena of Velo. Afinal, também estou com a roupa aqui de ambos, mostrando aí a junção. Não tem por que brigar, os dois jogos são excelentes. E ambos irão sempre fazer parte aqui do canal, beleza? Então, todo dia pode ficar tranquilo, porque vai ter vídeo de Vainglory e vídeo de Arena of Velo também. Aí você me pergunta, Jeff, e as lives aí do canal? Não teremos mais lives? A resposta é sim. Teremos lives toda noite, às 8 horas da noite, como sempre foi. Vai até umas 23, às 0 horas, até uma da madrugada. Talvez vai depender do hype. Porém, iremos continuar tendo lives, sim. Mas é aí que entra uma questão muito importante. As lives não serão mais no YouTube e nem na Twitch TV. Procurei uma plataforma que trouxesse alguma vantagem para quem está assistindo e, para, claro, o produtor do conteúdo também. Busquei durante muito tempo uma plataforma legal para trazer lives aqui para vocês. Uma plataforma que tivesse vantagens para quem está assistindo e para quem está transmitindo e tivesse uma interação maneira. Pensei bastante em fazer apenas na Twitch TV. Também me recomendaram a Steamcraft. Porém, fiquei com o pé atrás com a Steamcraft por conta dos travamentos nas lives. A Twitch TV enfrenta algo parecido também ali com algumas pessoas. Encontrei, então, a Cube TV. Cara, testei essa plataforma antes de anunciar de fazer esse vídeo aqui. Fiz lives lá sem ter inscritos ainda. Galera, começou a chegar do nada. Começamos a trocar ideia e, cara, foi muito maneiro. Galera, vai perdoando sons externos. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês no feriadão, dia do trabalhador. E, cara, a galera da minha rua aqui é muito festeira e já estão acabando o carro de som aí, estourando o paredão, a bagaça toda. Daqui a pouco tem um trio elétrico aqui na minha porta. Mas não dá para reclamar. Eles são trabalhadores e merecem aí esse descanso. Vamos aí se esforçar para tentar fazer esse vídeo mesmo com esse barulho externo. Espero que vocês não estejam ouvindo e que não atrapalhe a mensagem desse vídeo. E, galera, seguinte, para você começar a acompanhar as lives aqui do canal, hoje mesmo, 8 horas da noite, tem live lá no nosso canal da CubeTV. Então, fica ligado para você começar a acompanhar nossas lives lá também. Você vai fazer o seguinte, você vai no primeiro link aqui na descrição ou no comentário fixado aqui desse vídeo. Corre lá rapidão e você vai direto para a página de download da Play Store do aplicativo, que é essa página aqui, beleza? Chegando aqui, você vai, claro, baixar e instalar o aplicativo da CubeTV no seu celular. Aí, depois disso, é só abrir o aplicativo, criar sua conta facilmente, rapidamente e você já estará aqui. Quando você tiver com o aplicativo aqui aberto, você vai aqui na aba de pesquisa e digita para o Jeff Oliver, como vocês já conhecem. Só dá aqui um procurar e está aí. Já aparece aqui o canal e você vai clicar aqui em seguir, beleza? A opção não está aparecendo aqui porque essa é a conta do canal, beleza? Então, claro que não vai aparecer a opção de seguir, mas para você vai aparecer também. Mas, Jeff, quais as vantagens desse aplicativo? Bom, primeiro de tudo que ele vai ter uma aba aqui de mensagens, onde você pode mandar uma mensagem privada direta para mim e eu posso te responder. Essa mensagem pode ser comercial, pode ser uma mensagem, alguma mensagem bacana que você quer mandar, alguma sugestão. Só vim aqui na aba de mensagens. Fiz uma live, apareceu o Gustavo aqui, que já é um dos nossos seguidores aqui na CubeTV. Conversei com ele aqui diretamente e isso é muito bacana. Além disso, ele tem o ranking do pessoal que mais ajuda o canal com doações. Aí você me fala, Jeff, mas essas doações eu vou gastar meu dinheiro? Não, não vai gastar. Já, já irei explicar isso aí também. Além disso, na sua conta aí vai ter a opção de carteira. Carteira, Jeff? Para que eu vou querer uma carteira se eu quero só assistir live? Porque esse aplicativo aqui vai praticamente te pagar para você assistir as lives. Então, você vai assistir as lives, se divertir e será recompensado ao mesmo tempo. Você irá ganhar algumas moedas ou esses visas aqui também. Atualmente, tem 119 vídeos e tem 915 moedas. E isso aqui pode ser utilizado de várias formas para você ajudar o streamer. Vamos botar em uma live que está rolando aqui agora para mostrar a vocês rapidão. Vamos colocar em uma live aqui. Deixa eu ver uma live gringa mesmo aqui. Tem um monte de gente fazendo live aqui nesse momento. Vamos clicar nessa daqui rapidão. Qual o jogo? Abaixar aqui um pouquinho. É um gringo. Ele está fazendo uma live aqui. Acredito que é de Mobile Legends, se eu não me engano. Tem quase 200 pessoas seguindo ele. Se você clicar aqui no lado, tem uma opçãozinha tipo um reloginho. Ele vai mostrar para você algumas recompensas que você vai adquirir com o tempo assistindo a live. Isso é muito bacana. E essas moedas podem ser utilizadas para você comprar aqui. Presentinhos. Esses presentes vão ajudar o produtor de conteúdo. A energia, por exemplo, que custa 100 moedas, ela vai ajudar a ranquear aquela live. Então você vai estar ajudando o seu produtor de conteúdo a ir para o topo, a ficar na página principal. Então isso é muito maneiro. Outra coisa que você pode fazer com as moedas, eu vou te mostrar agora. Ah, algo bacana é que você pode minimizar o aplicativo e terá essa telinha aqui. Então isso é muito bacana que você pode ir para o WhatsApp e vai ter a telinha aqui onde você pode estar acompanhando a live enquanto está conversando com o seu amigo, com a sua esposa e tudo mais. Isso é muito bacana. Com as moedas você pode fazer outra coisa. Clica aqui nesse banner da Mulher Maravilha rapidão e ele vai chegar aqui até a loja de pacotes. E aí que está. Está vindo ali? Conta. Está mostrando as minhas moedas. Cara, essas moedas podem ser trocadas por várias coisas, como um iPhone X, como também um PS4 Pro. Cara, olha essas premiações. Moedas para Steam também, para você gastar com seus games, como, por exemplo, o Cold Strike. Você pode comprar várias e várias skins lá. É maneiro. Além disso, ele também tem essa roleta aqui, uma roleta diária para você. Essa roleta maneira que ela tem várias premiações, como 5 dólares na Steam, 1 dólar na Steam já dá uma skin maneira. Você pode ganhar também 1 dólar, onde você pode fazer o que quiser com essa grana. E pode ganhar os coins também, que é a moeda para você poder mandar ali aquelas energias e ajudar o produtor. Vamos dar um gol aqui, que ainda não girei a roleta hoje, e vamos ver o que irei ganhar. Está aí. Ganhei 0,05 dólares. É uma premiação pequena, mas, cara, é bacana. Imagine todo dia essa premiação acumulando. Será muito legal. Então, aí, acabei de ganhar ali mais 0,05 dólares. Show de bola. Ótima premiação. Então, esse é o aplicativo, pessoal. Baixe aí, link na descrição, nos comentários fixados. E você já vai estar aí acompanhando as lives aqui do canal em uma excelente plataforma. Todos os dias, a partir das 8 horas, tem live nesse aplicativo. E, cara, ele te notifica sempre. É impressionante. Você não vai perder notificação de lives aqui do canal. Lembrando que agora teremos vídeos aqui às 11 horas da manhã. Isso aí não é mais meu dia. Será às 11 horas da manhã o primeiro vídeo, que será do Arena ou do Venglory. E às 8 da noite, vídeo aqui no canal também de um desses dois jogos. E no mesmo horário que sai vídeo aqui no canal, a live também fica a 1. Então, esse vídeo da noite já terá um convite inicial para a galera colar no aplicativo para acompanhar a nossa live através dele, beleza? Acredito que essa notícia todo mundo vai gostar. É um aplicativo leve, que não vai travar suas lives. Tem recompensa bacana, tem interações legais. Dá para a gente interagir e conversar. Você pode mandar mensagem para mim. Então, vale a pena investir nesse aplicativo. É bom para quem está transmitindo e para quem está assistindo. E eu espero que todos vocês gostem também. Peço que vocês cliquem no joinha nesse vídeo, que vai ajudar demais para que mais pessoas sejam notificadas sobre essa mudança. Conto com o apoio de vocês nessa pequena transição, retornando o canal ao Raiz, parceiro. O vídeo, que é o que a galera gosta. Agora, trarei dois vídeos por dia para vocês. E live também na Cube TV. Então, fica ligado. Obrigado demais pelo carinho, pela paciência e por estar me acompanhando aqui. Um grande abraço especial para a galera que encontrei nessa viagem durante a pescaria. Grande abraço. Obrigado por me fazer ainda mais feliz nesse momento de descanso. E a todos vocês que estão sempre me apoiando aqui no canal, seja qual for a decisão que tomem aqui para o canal, mudanças. Eu sei que a galera está sempre aí me acompanhando firme e forte, apoiando todas as decisões. Obrigado demais por todo o carinho, pela presença. Fiquem com Deus e até a noite. Fica ligado que hoje, 8 horas da noite, sai vídeo novo aqui no canal. E também estaremos ao vivo na Cube TV. Baixe agora o aplicativo que está aqui na descrição, ou no comentário fixado. E lá pesquise por Jeff Oliver e já clique na opção de seguir. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.